Eu acho que o espaço é a matéria da arquitetura. Nós construímos um corpo, mas é na ideia do vazio desse corpo, é na ideia dessa suspensão de possibilidade que esse corpo tem, que se define a arquitetura. São depois a vivência dessa arquitetura, com as pessoas sobre essa arquitetura, que acabam por lá acabar. Habitar não é aplicar, não é guardar para sobreviver. Para sobreviver é preciso que haja mais do que uma repetição do que é, tem que haver movimento. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.